Começo muito feliz mais um vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas hoje no sítio em frente à construção da minha casa e espero que isso desperte muita curiosidade em você e você corra agora para o meu canal Marco Júnior Fazendinha porque tem um vídeo especial lá mostrando o passo a passo dessa obra aqui que está se concretizando dia após dia não vou mostrar nesse vídeo não nesse vídeo eu vou te mostrar lindas orquídeas dicas de cultivo e muitos assuntos maravilhosos cada vídeo no seu devido lugar e eu espero que você fique comigo por toda essa jornada se inscreva no canal, deixa o like desde já aqui e vem comigo para esse vídeo maravilhoso Nesse momento da gravação desse vídeo são 18 horas e 38 minutos finalzinho de tarde e olha só lá no final o céu lindo, lindo, lindo de final de tarde aqui na roça é maravilhoso isso ó as cigarras estão cantando a natureza está assim se despedindo para dormir e eu trago você aqui agora no orquidário para te mostrar muitas coisas tem novidade, tem floração linda então esse vai ser um vídeo longo, te aviso desde já quando eu falo vídeo longo é mais de uns 20 minutos vou me esforçar para fazer bastante conteúdo aqui então prepare a água, a pipoca, a coca-cola, o suco, o que for mas fica aqui comigo e já prepare um comentário para tudo que você quiser me falar ou perguntar vou te responder com certeza quando eu ler tudo isso e tiver um tempo parar um tempo para responder todo mundo antes de entrarmos quero dizer o seguinte tudo isso aqui é uma conquista muito grande na minha vida que eu não faço nem ideia de como que tudo começou a acontecer pois eu sei que é um plano de Deus na minha vida nada eu posso fazer sozinho e para nada eu faço tudo sozinho costumo dizer que tudo é dele, para ele, por ele são todas as coisas então agora a gente entra no meu orquidário e tem uma plaquinha para receber a gente lá no final e é já assim que eu quero iniciar o vídeo entrando com você na minha orquidária vou virar a câmera para dar ênfase para isso e aí que no meio de tanta obra tanta construção a gente vê tudo fluindo graças a Deus e olha só o agradecimento vem assim, olha com reconhecimento para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou essa plaquinha eu pedi para que uma vizinha aqui da comunidade aqui na roça fizesse e assim, lindo, lindo, lindo Eliene é o nome dela uma artesã que tem um capricho bem especial e esse é um versículo que significa muito na minha vida eu sempre posto esse versículo nas florações, no meu orquidário nas minhas conquistas porque eu sei que são bênção de Deus na minha vida então todo mundo que chegar no meu orquidário vai ter noção de que se eu tenho um orquidário hoje se eu tenho uma casa no sítio se eu tenho esse lugar para chamar de meu é porque Deus me abençoou bastante e aqui eu estou aqui eu estou cercado por muitas orquídeas que ao longo de bastante tempo aqui apesar de ser novo na orquidofilia eu tenho apenas vou para o meu quarto ano de cultivo de orquídeas eu já consegui colecionar muitas plantas especiais, lindas que hoje o Vinicius está aqui fazendo o que Vinicius? molhando todo mundo Marcos, está muito cedo pois é gente, está muito cedo mas a minha vida tem sido essa, viu? eu saio de casa, dirijo 25 quilômetros por uma rodovia fácil de chegar aqui então não é algo que me cansa mas tem sido uma correria e como eu tenho que fazer muita coisa no meu dia inclusive eu estou aqui gravando o vídeo e Vinicius molhando para vocês terem conteúdo então tem sido feito assim sempre que dá, sempre que pode você vai seguir o raciocínio de molhar suas orquídeas sempre à noite quando não tem mais sol, calor incidindo sobre suas plantas fazendo elas definharem fazendo elas não conseguirem crescer se desenvolver e viverem bem olha só que pigmentação maravilhosa eu amo ver tudo isso e falar sempre que pigmentação nas folhas nas espatas não é doença é característica de super pigmentação e isso se reflete nas flores olha como é que a natureza ama o momento da rega elas ficam molhadinhas assim e conseguem se hidratar sabe por quê? porque o metabolismo das orquídeas é lento então não adianta você molhar as suas plantas com um borrifador com um pouquinho de água porque o substrato vai secar antes mesmo da sua planta conseguir se nutrir e olha que dica de cultivo interessante é essa que eu te mostro agora isso aqui no substrato olha que formiguinha passeando por aí isso aqui no substrato é brilhantina conhecido assim esse matinho alguns formam esse lodinho percebam as bolinhas azuis de metarex isso é lesmicida é uma isca para lesma e caramujo bateu ali e morreu então falando dessa graminha aqui sempre que você vê essa graminha você pode retirar tudinho aqui você pode ir tirando limpando o que você quiser fazer assim como você também pode deixar como eu sempre deixo e é por isso que tem por que? quando isso começa a ficar murcho quando isso aqui some é o momento de você molhar porque eles são muito sensíveis à falta de umidade então se falta umidade para eles com certeza está faltando umidade para suas orquídeas e as ametistoglossas estão assim olha pipocando de enraizamento tem raizinha nova crescendo aqui vou até futucar o meu dedão aí tem raizinha nova crescendo aqui tem raiz nova crescendo em tudo quanto é canto que você vai ver olha que raiz nova maravilhosa esse registro ficou incrível ao mesmo tempo que enraiza está com brotação nova e está com espata e é por isso que você não vai ver floração agora olha só que importante você prestar atenção nisso a planta ela está enraizando ela está com brotação nova e está com espata agora eu vou te falar o seguinte não dá para você ter tudo na vida dá Vinícius? não não dá a planta ela está com uma brotação nova com espata de floração e está enraizando o que vocês acham que a planta vai fazer primeiro? florescer ou enraizar? exatamente enraizar toda essa raiz nova que você está vendo aqui hoje Vinícius solta a mangueira aqui de um jeito que não faça barulho por favor e pega para mim essa planta aqui que eu vou mostrar para o pessoal você vai segurar eu vou mostrar aqui essa daqui cuidado a brotação nova dela isso então olha que interessante aqui do meu ladinho esse monte de enraizamento todas essas raízes aqui vão crescer no substrato pelo vaso fora do vaso como for lembrando que está no cultivo acoplado lindo aqui olha cultivo acoplado é eu amarrei essa catleia metistoglossa num pedaço de peroba coloquei dentro de um vaso e completei com substrato de maneira que as raízes que precisarem de mais umidade dentro do vaso elas vão enraizar no substrato e aquelas que decidirem não ter tanta umidade vão crescer fora do vaso fora do substrato isso aqui deixa louco quem gosta de raiz dentro de vaso e não deixa a planta sair volta com ela para cá que eu não terminei de falar ainda não que eu falo muito Vinícius você sabe que eu falo muito pois é as pessoas aqui também então olha só ela vai enraizar bastante fora do vaso dentro do vaso aonde for depois que ela enraizar que ela estiver bem fixada o que acontece para que serve essas raízes lindas aqui não serve para você fazer story no Instagram tirar foto colocar no Facebook não essas raízes servem para nutrir a planta com a adubação que você vai usar que ela vai receber naturalmente e também se hidratar sempre que você molhar ou eu molhar e Vinícius molhar aqui como ele fez agora por exemplo então é necessário que o vegetal tenha raiz se não tiver raiz está morto se não tiver raiz está fadado a morrer mesmo tem raiz está se nutrindo ela se nutriu bastante se hidratou aí é que essa brotação nova vai ter nutriente vai ter sustância vamos chamar assim para conseguir gerar flores e as flores são uma indicação para o inseto polinizador de que a planta está aqui vem cá vem cruzar comigo aí o inseto polinizador vem na flor poliniza ela gera uma cápsula cheia de sementes e ela continua viva na natureza entenderam? dê muita atenção a essa raiz das orquídeas de vocês atenção essa que vocês vão redobrar sempre que o ambiente estiver úmido porque vai haver proliferação de lesmas e caramujos Marcos tem lesma e caramujo no meu apartamento? tem se não tem vai ter porque isso vem na água isso vem em substrato isso vem em qualquer lugar mas vem saiba que vem então você vai usar um bom lesmicida vai controlar a umidade no ambiente e não vai deixar suas plantas padecerem e aí que as suas plantas vão crescer lindas maravilhosas como sempre são e você vai ficar muito contente como sempre fica temos catleias gutatas aqui e agora estando aqui desse lado das gutatas eu quero deixar uma coisa bem clara também para todo mundo que fica aí na dúvida Marcos meu Deus tem uma coisa muito doida acontecendo com a minha planta a minha planta é bifolhada e está com três folhas o que que é isso? é algo normal catleia gutata aqui olha com crescimento lindo espata de floração que já está enchendo agora e olha três folhas incríveis três folhas hum gutata se vai dar flor né aqui também olha na outra frente de floração também que já já vem mais três folhas tem a metistoglossa aqui com três folhas deixa eu ver para ficar mais exemplificado tem também a metistoglossa com três folhas olha aqui três folhas uma duas três e espata aqui dentro ainda olha que interessante super normal não quer dizer que a sua orquídea é mais bem cuidada não quer dizer que ela é uma planta especial que ela é rara nada do tipo é comum em muitas plantas assim como catlea valqueriana é monofolhada não é? pois é isso não é regra muitas são bifolhadas não quer dizer que seja híbrido nem que seja um cruzamento duvidoso é simplesmente um fator genético eu estou vendo aqui um monte monofolhada as minhas valquerianas mas quero achar alguma coisa bifolhada para poder mostrar será que eu vou ter um exemplo aqui eu sei que no quintal de casa lá eu tenho para mostrar mas aqui hoje está ficando difícil está ficando difícil mas não impossível olha que interessante achei e é uma brotação nova ainda essa é uma catlea valqueriana trilabelo da minha coleção e olha duas folhas aqui abrindo ainda eita daqui a pouco vem floração muito muito legal pronto ficou aí um registro para que eu não passe esse vídeo sem ter um exemplo para dar e falando de vegetal que tudo é muito lindo gosto bastante é sempre um agrado para mim quero mostrar uma floração incrível que eu já mostrei em muitos vídeos porque não para de florescer toda brotação vem floração e não podia ser diferente nesse crescimento nessa brotação de agora com vocês durigan vezes aclande uma planta que eu gosto muito bem bonita olha só a coloração e vou mostrar com detalhes para você agora eu estou todo embaralhado com esse jogo de luzes aqui esses reflexos tenho que me acostumar com isso eu sou o marco júnior criador do canal no youtube perfil no instagram marco júnior orquídeas e convido você agora a acessar o meu site www.marcojúniororquídeas.com.br e adquirir lindas plantas para a sua coleção eu não consigo resistir a um encanto desse você consegue? esse é o cruzamento de durigan com a clande a espécie é a clande e durigan é o nome de registro de híbrido de catleia e olha só que incrível essa floração olhando a forma da flor é muito parecida com a catleia clande a coloração lembra muito a durigan dourado a durigan ares eu acho incrível esse labelo muito posicionado assim olha empinadinho quando eu digo que o labelo é empinadinho você consegue ver assim olha de uma maneira mais de ladinho aqui olha de perfil você percebe que o labelo é assim bem retinho mesmo aqui na frente e eu acho muito bonito olha como que essa tolceira se desenvolveu essa planta cresceu uma frente de brotação aqui e uma frente de brotação aqui o que que acontece num caso desse em que a planta sai do vaso e perceba como que essas raízes aqui olha queimaram com o tempo isso se dá por falta às vezes de umidade no ambiente ou ataque de lesma e caramujo que vem comer a pontinha tá vendo como que algum momento de distração acontece muito rápido é uma nova brotação em que a gente precisa de proteger as raízes das orquídeas pra isso vendo isso eu já coloquei por aqui olha as bolinhas azuis que são de metarex pra que isso não volte a acontecer mas falando dessa planta eu continuo com esse vegetal aqui na minha coleção dentro do vaso e essas frentes aqui olha eu posso cortar e gerar novos plantios posso então disponibilizar pra outras coleções essas frentes da planta ou eu posso cortar essas frentes ficar pra mim e disponibilizar todo o restante da planta pra outra pessoa é assim que acontece a dispersão de plantas selecionadas de coleção pra outras coleções fica aqui o registro dessa planta e falando de floração de híbridos com catleaclande vou mostrar pra você agora na minha área das catleas aclandes uma floração como que é a floração que eu vou mostrar agora Vinícius? Oi? como que é a floração que eu vou mostrar agora? Linda Linda exatamente temos aqui catleaclande que eu já mostrei em vídeo que já está acabando floração tem catleaclande aqui que vai gerar cápsula olha que incrível já começa a entumecer a cápsula aí e aqui nós temos uma nova floração de catleaclande linda 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 assim ó bem escura com labelo muito pigmentado bem bonito mesmo no qual eu tenho muita predileção por ela na minha coleção nunca decepciona sempre floresce de uma armação muito boa de um ótimo cruzamento e está eu registro dela em mais um vídeo filmando assim pra você ver olha o monte de catleaclande que tem aqui são todas plantas que estão na minha coleção porque já confirmaram algum resultado e é indiscutível a predileção delas por madeira seja cachepô toquinho lascas bolachas o que for catleaclande ama madeira e ela ama também ser molhada gosta bastante de receber regas então vai cultivar catleaclande tenha isso em mente eu tenho mostrado muita floração de catleaclande nesse finalzinho de ano início de ano e se você quer ter plantas lindas assim na sua coleção lembra de correr agora no meu site www.marcojuniororquideas.com.br porque tem frascos de catleaclande disponíveis e o meu cruzamento lá para que você tenha na sua coleção frasco de um cruzamento assim espetacular das minhas matrizes que vão se revelar ótimos resultados no futuro bem próximo então não fica sem tendo mostrado assim essa floração exuberante assim de espécie eu vou trazer ela para do lado dessa planta híbrida aqui que envolve catleaclande na genética para que você veja as como é que eu posso dizer as semelhanças entre as duas vamos ver Vinícius está aproveitando aqui para dar um grau na umidade dessa planta percebam que ele está molhando todo o substrato todas as raízes todas as folhas Marcos pode molhar a floração da orquídea? Vinícius responde aí pode molha bastante ó não tem problema se você molhar a flor se essa orquídea fosse uma orquídea nativa lá na natureza e chovesse a nuvem ia tapar a chuva nas flores ou ia molhar tudo? pois é ia molhar tudo aqui a gente faz igual sem mimimi no cultivo de orquídeas porque cultivo de orquídeas tem que ser assim ó fácil tem que ser um prazer aqui eu vou colocar lado a lado as flores então vamos lá ó lembrando que estamos falando de uma catleaclande bem escura né e uma floração um pouco mais clara e olha a semelhança no labelo nos lóbulos laterais eu acho que se parece bastante você acha? se acha já responde aqui pra mim nos comentários agora que você já viu a semelhança entre as duas quero dizer o seguinte vou levar depois desse vídeo essa planta aqui pra casa porque lá em casa eu vou fazer esse trabalho de corte e replante nessa planta e vai ser matéria de um próximo vídeo se você quer ver não perca desde já Vinícius tá aqui molhando agora a minha parte de híbridas de catleas todas identificadas porque é uma regra porque é uma regra minha e sempre mostro aqui no canal não compre plantas sem identificação e quando você preserva a raiz das duas orquídeas é isso que você vê olha muito enraizamento e ao mesmo tempo que enraiza brota olha que interessante então tem muitas plantas aqui que estão assim olha se preparando pra florescer temos muita formiga por aqui viu e elas não são um perigo pra mim não nem pras minhas orquídeas gosto sempre de fazer isso e você faça também olha enquanto você tá molhando e fica mais molinho faça isso abaixa as palhas das suas orquídeas pra não acumular você pode arrancar ou abaixar arranquei pra não acumular coxonilha embaixo delas coxonilha adora se esconder aqui aí quando você vai ver você perdeu o broto novo perdeu a floração porque coxonilha fez a festa antes de você então eu gosto de fazer isso e aconselho que se faça e banho gostoso hein ó todo mundo aí ó já bem molhadinha e o desenvolvimento delas tem sido muito bom eu tenho mostrado isso aqui por bastante vídeo eu tinha algumas plantas em casa que realmente precisavam de um descanso de tanto sol essas catleias tigrinas aqui estão assim olha absurdamente enraizadas com brotação nova bem bonita olha aqui que lindas que lindas que elas estão ó muito bonitas e aqui eu tenho duas ludemanianas que são cortes que perceba como que essas plantas estavam bem desidratadas olha bem precisando de uma atenção e aqui em descanso na bancada com metarex com mais umidade para elas olha como que estão enraizando bem aqui como que as raízes bifurcaram agora essa planta ela está como que eu posso dizer praticamente relaxando aqui na bancada relaxando ela está tendo um descanso olha aqui também com maior enraizamento perceba agora eu vou conversar sobre esse assunto com você é sempre bom que você perceba o ambiente de cultivo das suas orquídeas e veja como que elas estão se desenvolvendo nele porque antes de pensar em mais adubo mais substrato mais replante a gente tem que pensar no que que pode ser menos no meu orquidário em casa coberto com sombrite de 50% as minhas plantas cresciam muito bem eu observava isso mas me incomodava muito os dias de calor excessivo em que eu precisava me desgastar um pouco mais molhando bastante o chão molhando o ambiente para trazer frescor para as plantas e a noite molhar todas as plantas eu sempre tive a ideia de que se eu acabasse com um pouco do calor as minhas plantas iriam respirar melhor e viver melhor então sempre que eu queria pensar no melhor cultivo para elas eu imaginava um orquidário assim como eu tenho hoje coberto estufa onde se tem bastante sol onde se tem tudo muito vedado um pouco abafado mas existe o frescor de menos incidência de sol então quando alguém me pergunta Marcos por que que você mudou o seu orquidário que antes era só com sombrite para um orquidário que agora é assim olha sombrite e lona plástica lona plástica eu vou sair aqui para fora sair para fora é ótimo né Marco João eu vou sair aqui do orquidário para mostrar isso daqui olha essa lona plástica então não tem chuva para minhas orquídeas mais não tem chuva mas ainda assim elas estão muito bem vivendo muito bem porque a chuva ela é o que? uma bomba de nitrogênio para suas plantas o que que essa bomba de nitrogênio vai fazer? enraizamento explosão de raiz para suas plantas se desenvolverem muito bem as minhas plantas todas tem bastante raiz não é algo que falta aqui porque eu compenso bastante com a umidade que é sempre preciso então eu sei que elas estão assim agora elas estão respirando agora elas estão crescendo com calma elas estão se desenvolvendo mesmo elas não estão apenas crescendo elas estão se desenvolvendo perfeitamente todo esse desenvolvimento eu vou mostrar para você em muitos outros vídeos aqui no canal sempre então se você gostou desse se te ajudou deixa aqui no vídeo o seu like e se inscreva aqui no canal se você me conheceu hoje ou se viu outros vídeos e ainda não se inscreveu para mim é muito importante que você esteja aqui e me dê sua opinião nos vídeos o que você quer saber o que que te agrada assistir isso é um norte para que eu consiga seguir por esse caminho aqui no canal Marco de Noroquídeas e também no canal Marco Júnior Fazendinha aqui no Youtube que é meu outro canal onde eu te mostro outras coisas que não são somente orquídeas esse vídeo vai ficar por aqui te convido a assistir os próximos Vinícius tchau até o próximo vídeo fiquem todos bem